A jogada do Rodrigues, usando a tabela, e o Rio Claro faz 2 a 0, mas vem o Olivinha de fora pra 3 pontos para o Flamengo, é ele! É o primeiro quarto de jogo que você vai acompanhando conosco ao vivo aqui, direto do Maracanãzinho, junto com o Marcelinho Pires, junto com a Cris Mussi, vem um arremesso de fora de muito longe, mas a bola cai! Fora a gente viu ali a tentativa do Diego, e no contra-ataque vem o Diego, vem o Iago, usando a tabela pro arremesso, ele preferiu sozinho pra mais 2 pontos, o Flamengo... 88, pediu um corta-luz pra escapar do palco, ele bateu pro garrafão, estancou, fica sem muita opção, encontrou a jogada do Arthur Costa, pra bola de 2 pontos, bola bonita, bola de 2... Botando o Rachel aí, primeira vez na quadra, um quintento novo, vamos ver se funciona, começou a funcionar, né? É, olha só, hein? Justamente com ele! Encontrou o JP, Olivinha, ele atrai 2 na marcação, o JP vai arriscar de fora pra 3 pontos! Mais um 2! Outra bomba de 3 pontos para o Flamengo! Com esse momento o Flamengo abre 16 de vantagem, 49 a 33, é só o início desse terceiro quarto, vem o arremesso pra 3 pontos pra equipe! Andou o Rio, claro! Lá do outro lado o Tucker tava pedindo, ele preferiu a movimentação com o Olivinha, Aí o Tucker no garrafão, escapuliu pra 2 pontos! E partida vai fazendo o Tucker, pulou pra 13! Um espaço pro Tucker, tendo uma belíssima partida, o Tucker girou pra cima na marcação do Betinho, encontrou o Mineiro, e água de longe pra 3 pontos! Outra bomba de 3! Sábado contra a Franca, Marcelinho! É o jogo esperado, por enquanto, né? O líder contra o vice-líder, o Flamengo com apenas uma derrota, dois dos favoritos ao título, Então a gente espera um grande jogo aqui no Sábado! Já tá quase ali no Rafa! Importante, né? Pro cestinho do bem, né? Cada ponto anotado, convertido em cesta básica nos jogos da Sky para o Instituto, gerando falcões, quando vem mais um Atemê Socipeiro pra 2 pontos! Essa mudança, né? Por isso que eu acho que o torcedor tá muito curioso pra ver esse jogo! E o Olivinha com 7 pontos, o Olivinha, que é o rei do duplo-duplo, hoje tá devendo! Enquanto do lado da equipe do Rio, claro, só o Betinho, né? Com dígitos duplos! Mais uma bomba de 3! Ele vai pro Manamano, pra cima do Robinson, usou o quarta-luz, que jogada linda! No pick and roll! Lindo, lindo pro Rodrigues! E vem o Flamengo de novo, no contra-ataque! Axel usando a tabela, pega o rebote JP, fica com a sobra de bola de novo Túlio! Ele vai pra bandeja, pra dois pontos! Dois pontos a mais pra equipe! Corona no paredão, a sua doação também vale, é só você usar o QR Code! Enquanto o Cassiano bateu pra dentro na ponte aérea, usando a tabela, dois pontos! E tem falta do Sadir! Final aqui no último quarto, Marçalinho, que lance bonito! É, a defesa, a pressão ali, já surtiu efeito do Flamengo! A vantagem já vai estabelecendo mais uma vitória pro Flamengo! Foi apenas um desvio, o Pena tava querendo, a bola voltando, vem pra cravar! Espetacular, o Túlio! Espetacular! Do Rio Claro! Olha aí, a grande jogada do Túlio! Uma cravada linda, linda, linda! A um melhor em saia de partida no Maracanazinho! E termina justamente com 91 pontos, né? Exatamente, tá aí, olha! Final de jogo no Maracanazinho! O Flamengo derrota o Rio Claro! 91 para o Flamengo!